Copo vazio, 23 graus, a luz é boa, nitrogênio é uma boa, 22, cano, nossa, 6.8, 3.8, 8, 5, aqui atrás, menos 5, menos 3, menos 5, menos 4, menos 2, é violado, o câmera, 28, 3, tá normal, cara, não tá com febre não, o cara que passou correndo, 24, 5, câmera do Will, 28, não pode, tu que roubou meu lugar, 30, é legal que tu pode ficar fazendo uma pessoa ficar nervosa, faz pedra com ela e vê se ela tá muito alta a temperatura, tá ficando nervoso meu, 30 em, ó 31, 31 e meio, de onde é que tu é do Rio Grande do Sul, fala da tua vida amorosa, 32, temperatura do apresentador, onde é que tá, 27, cara eu morri, bateria, 24, outro câmera, 26, câmera do outro câmera, 27, tipo esse é o típico brinquedo que tu pode passar o dia inteiro andando na cidade medindo coisas, puf, 27, tu me incomodou todos os dias querendo passar na fila, agora vou medir a temperatura do chapéu, 28, tá nervoso? 29, isso é muito bom pra torturar as pessoas, tu, tá tranquilo, 28, 29, 29, 13, 29, 4, vai, 29, 6, lata de lixo, 24, 24, tá alto, pois é, vou medir elas, não vão bater em mim, cara, mas nå, vou medir ela, 30, tá nervosa, cara, isso daqui, mandou muito bem, temperatura das coelhinhas, alguém chama elas, fica Estou puxando o cara do pompom. Isso é muito merda. Hã? É a hora que for, cara. Tem um pão grande conceito. O cara rindo. Depois eles vão explicar como usar papel higiênico para fazer coisas extremas. Tu não dá consideração nenhuma por papel higiênico, né? Até que falte. Hã? Deu? Podemos começar? Meu, papel higiênico é importantíssimo. Jornal. Deu? Toma, eu vou subir aí. Oi. Jesus Cristo, sua benção. Amém. Com licença. Com licença, com licença, com licença, com licença. Com licença, com licença, com licença. É muito bom que a vó sai lá daí tudo. Com licença, com licença. Silberto. Ele tá estressado ali. Pô, tiraram o meu binquedo de mí de temperatura. Eu não sei quanto é, mas eu recomendo que comprem. Tipo, é aquela coisa excelente. Imagina o cara no supermercado. Bananas. Missinho hoje. Cerveja. Cerveja gelada, pra tu conferir se tá na temperatura certa. É. Quais equipamento de metro. O meu, fala com as câmeras, pra tu conferir com todo mundo. Fala comigo. Né? Sim. Muito bom. Cara, isso aqui não é tão simples quanto parece. Por isso que é demorado. Oi? Eu vou usar papel higiênico. Eu vou usar papel higiênico. Eu vou usar papel higiênico. Cara, as coisas... Isso é muito MacGyver. Tipo, o cara usa papel higiênico pra fazer overclock. Ou... Nitrogênio, né? Quando é que tu ia imaginar? Boa tarde. Eu gostaria de 10 rolos de papel higiênico. Ah, legal. Faltou papel higiênico. É pra overclock. Ouviu o quê? Ah, não é os Almas. Eles vão provar que é eficiente. Tá pronto, Silbert? Tá claro. Vamos te torturar? A gente vai fazer uma sabatina nele hoje. Ah, não gosto de ficar aqui em cima, cara. É chato tá quente. Sério, tem um calorão embaixo da lupa. Alguém trouxe um Nintendo DS? PSP. A Z E E. Então por que não tá jogando? Esse é o típico momento que tu tá esperando e tu não pode ir porque vão pegar teu lugar porque tu já tá sentado, né? Ou tu tá num puf e daí tu tem que carregar ele nas costas. Hã? Ontem roubaram meu puf. Tive que pedir um emprestado. Sacanagem. É claro. Tô bom. Já mexeu com isso? Tive que pedir um emprestado. Sério, faz um estrago muito absurdo. Muito prático. Imagina os caras vendendo desoglicerina. No mercado livre. Por favor, viva dois litros. Imagina no CEDEX. CEDEX explode até as 10 da manhã do dia seguinte. É foda, a gente vai virar uma risada eterna. Ontem eu tava tão bêbado de sono fazendo os números. Cara, a gente tava rindo de qualquer coisa. Da ovelha. A gente imaginou que tava tão frio que a gente queria trazer uma ovelha pra tirar o pilho. Que não faz o sono. Meu, o Red Bull tem um problema. Tu toma, daí tu acorda. Daí de repente, quando acaba feito, tu apaga direto. Oi? Uma bomba que vende ali. Tem? Energético e não sei mais o que eu acho que é mato. Peraí, quase um mega mess. Ovo de codor. Tem tudo. O que é que eu acho que é mato. Não tem um pedido. Os caras colocam no topo. Uma cenoura, um alface, um churrete. Creme de baunil. Cobertura de morango. É muito bom que tu começa a ver coisas que são energéticas e tu começa a te questionar. Vale a pena o risco? Precisamos de dois pra fazer cubinhos. Viaja limão. Esse cara pega uma limoeira inteira. Deu? Tá, vamos começar. Agora é de verdade. Com licença, com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Jean? Aparece? Eu vou te atrapalhar. Eu vou encher o saco. Então pode começar. Ou realmente? Cedo, né? Bom, pessoal, meu nome é Jean Karpinski. Este é? Alexandre Zybert. Zybert. Todo mundo chama ele de Zybert. E eu me chamo de gaúcho. Apesar de eu não ser o único aqui. Mas daí é mais fácil, né? Jean Karpinski é complicado pra caramba. Estamos aqui pra apresentar a palestra da área de modem sobre... Overclock extrema. Overclock extrema. E quando a gente diz extrema, é extrema mesmo. Então, eu vou ficar basicamente incomodando vocês. Incomodando ele, incomodando ele, incomodando as câmeras. Enquanto ele que dá as informações extremamente relevantes. Correto? Correto. Então, tipo, a gente vai fazer alguma coisa tipo Galvão Bueno e... Não sei. Qualquer outro comentário. Então, Zybert, tipo... O que que a gente tá fazendo agora? Explica o que que é overclocking. Enquanto o pessoal acaba de dar os pormenores aqui. Bom, pra começar o overclocking, aí você fazer o computador ficar mais rápido. Como você tá indo lá... Oi? Não tô te ouvindo. Peraí. Melhorou? É, agora sim. É que ele não dormiu hoje, tá ligado? Ele tava quase assim... Se eu desmaiar no palco, eu dei o ponto, fica desmaiado, vai ser engraçado. Vai lá. Então, overclocking é fazer o computador ficar mais rápido. Então, a gente tem aqui uma máquina preparada pra isso. Sendo que a gente não vai só deixar um pouco mais rápido. A gente vai deixar muito mais rápido. Sendo que pra isso, a gente vai usar a refrigeração extrema também. Vocês viram aqui o showzinho da gente carregando o Galvão com nitrogênio líquido, né? Então, o nitrogênio líquido, ele pode fazer um... Ele atinge a temperatura baixíssima. É, o líquido em si, ele chega a menos 200 graus. Ele é ótimo pra congelar cerveja. Congela rapidinho. Congeladrez. A sogra. Basicamente tudo. Todo mundo devia ter dois ou três tonéis disso em casa. Pra começar, olha só, a gente tá com esse dispositivo aqui que tá em cima do processador, onde normalmente ficaria o cooler, ele é um pote. Do nome em inglês e em português também tanto faz. É a mesma coisa, um pote. Ele serve pra você derramar o nitrogênio líquido dentro. Ele é feito de cobre, que é um ótimo condutor térmico. Então, ali dentro, o nitrogênio vai começar a ferver. Porque ele ferve a temperatura ambiente, ele começa a evaporar. Em outras palavras, é um baldão de nitrogênio. Só que está sem nitrogênio ainda, por quê? Por enquanto, a gente vai mostrar o desempenho do computador na configuração padrão, né? Do jeito que ele foi feito pra funcionar. Depois é que a gente vai começar a acelerar ele. Então, só pra gente explicar pro pessoal, quantos computadores a gente vai demonstrar? A gente não, eles. Por enquanto é esse. Os outros, a gente tá tendo uma série de dificuldades. A gente tá vendo se vai dar pra usar ou não. Mas, a gente espera tá pronta daqui a pouquinho. Então, a gente tem essa máquina com nitrogênio líquido. E essa outra que tem uma refrigeração um pouco mais simples. É uma refrigeração ar, coisa que você pode comprar numa loja, instalar e usar, sem problema algum. Nitrogênio líquido é mais complicado. Você tem que ter... Então, vou te continuar. Só pra que eu te olho, não quer dizer que eu quero falar. Se eu quero falar, eu me invito. Porque o nitrogênio é o seguinte, você tem que comprar ele. Não sei se aqui você precisa de uma licença especial pra isso, mas como é um elemento químico perigoso, você não pode usar ele, assim, de qualquer jeito, né? Você vê, ele é tão firme que ele pode dar criogenias. Ele vai entrar em contato com a pele, né? Você pode cair na mãozinha, né? Você perde a mão. Acabou. É lindo. Tipo com cena de filme, tá ligado? Então, não vamos tentar não tudo. Muito cuidado. Não queremos ver um cubo humano, um cubo de gelo humano. Silbert, vou te explicar enquanto o pessoal tá se preparando ali. Qual é o hardware que tu tá usando nesse computador? Aqui a gente tem um Core 2 Duo 8600. É um processador que a gente não acha facilmente no Brasil. Ele não é vendido aqui oficialmente, então a gente só consegue ele importado. Ele é o modelo top de linha dos Core 2 Duo. Ele tem dois núcleos, trabalha 3.33 GHz. Ou seja, rápido pra caramba. É o processador de dois núcleos mais rápidos do mercado. Top de linha hoje no Brasil? No Brasil ou no Brasil? No mundo. No Brasil não, só no mundo. Porque no Brasil não chega oficialmente. Não temos esse... só importando... Instruções ao acordo. Uma pequena correção. O processador que tá em uso é um E8400, que trabalha 3 GB. Não pode, cara. Tu não erra. Pelo simples fato do outro processador ter morrido enquanto a gente tava testando. O que acontece? Tivemos uma baixa. Hero has fallen. Tá. Menos um. Isso não é um pouco. Vai lá. O que mais então que tem nesse computador? O outro já acabou porque eu não prestei atenção. Porque eu tô fazendo que nem um cara que tá dormindo pensando em como congelar o thread. Outra parte fundamental de fazer um bom overclock é ter uma placa-mãe legal. A gente tem aqui a Biostar T-Power E45. É uma placa que foi, digamos, consagrada pelo potencial de overclock. Ela já bateu vários recordes. Ela é uma máquina de quebrar recordes. Existe uma categoria, digamos, especial de overclock, que é o overclock de competição. Então, não é nada prático, né? Você usa nitrogênio líquido. Você usa tensões que podem matar o processador a qualquer momento. Mas a ideia é você conseguir o maior resultado possível em um teste qualquer. Dá uma ideia de preço. Quanto é que tá custando isso? Quanto é que vai ser a facada no final do dia? A placa-mãe? Você diz? De tudo. Especifica o que você quiser fazer listinha de compras. Assim, não tem nenhum componente muito fora do normal, a não ser o próprio pote do nitrogênio. Porque aqui é manufaturado por vocês. E você não acha isso por comprar. Então você tem que mandar fazer. No caso, aqui a gente usa um modelo que segue o projeto de um overclock famoso que desenvolveu esse pote. Então a gente conseguiu... Não sei se é um... É o projeto original, gente. Opa! Temos aqui contribuições. Totalmente caseiro e projeto pessoal da equipe. É. Vocês criaram. Então aqui temos algo totalmente criado artesanal ou melhor estilo mod em vire-se. Mas qual é o custo? Quanto é que custa o processador? Fica aí, cara. Não precisa ser preciso. Vou perguntar pro cara que criou o pote, né? Vai lá. Quanto é que custa? Essa máquina? É. Chuta. Chuta nada. Tu comprou... Ah, por cima? De uns 2.500 reais por conjunto inteiro. Conjunto inteiro? Por conjunto inteiro. Ou seja, peraí. Só o pote, quanto custa pra fazer? O pote, principalmente a matéria-prima, é muito cara, tá? Por ser um cobre eletrolítico. Pela massa dele, tá maciço pra fazer o desenho dele certo, né? Será melhor de aí, de uns 600 reais só a parte de questão de massa, né? Fora o tempo de cozinhagem. Tranquilo, tu vai, então, 3.000 reais nisso. Fora a experiência, tempo, horário de trabalho. É, depois a gente chega naquele ali, que aquele ali é BMW 2. Bom. Continuando. Então, vocês já querem começar a demonstração? Já? Podemos começar? Ciberty, tu quer completar alguma coisa? Pessoal, ver se dá pra mostrar aqui a temperatura do processador. A câmera não tá dando muito. Cadê? Senão a gente vai editando. Ah, dá pra ver ali. Não sei se dá pra ver, mas tá marcando 41 graus. 41.3. Esse é um termômetro que a gente comprou especialmente pra isso, que ele pode marcar até 200 graus negativos. Calma, cara. A gente edita pra você. Ó, 41.4. Happy? 41.5. Vou ficar atrapalhando, enchendo o saco. É, mas demonstrativos. Os principais valores a gente vai anunciar. Conseguiu o estado! A gente preocupa. Tu não é tão nerd a ponto de querer ver cada avaliação, né? Não. Vai lá. Um detalhe interessante é que esse processador, ele consome muito pouca energia. Então, ele esquenta muito pouco. Vocês podem ver que ele tá só... O pote tá vazio. Não tá com nenhum tipo de refrigeração. Ele só tá espalhando o calor dele pro pote. E ainda tá com a temperatura pouco acima da temperatura ambiente. Agora, quando a gente começar a fazer overclock nele, ele vai começar a escantar bastante. Então aí é hora de encher ele de nitrogênio. Daí a temperatura vai começar a descer bastante. Vocês podem ver que ele tá... Revestido com alguma coisa branca, que não sei se dá pra ver direito. Mas é papel toalha mesmo. A questão é a seguinte. Quando você usa qualquer temperatura abaixo da temperatura ambiente, você começa a condensar a umidade do ar. Você cria água. Então ali a gente faz uma isolação da placa-mãe, pra garantir que não haja ar em volta do bote, porque ele se não condensa toda a água ali e acaba ensopando a placa. Apesar disso tudo, a gente ainda coloca o papel toalha justamente pra absorver qualquer pequeno de água que ainda sobra. Como vocês notam, o papel de parede do Windows é bonitinho. Eu sei que eu sou muito, mas tá muito borrado essa imagem. Oi? Eu sou surdo, tu vai ter que repetir. Você consegue ler alguma coisa que tá nessa tela? Não. Estamos com problema de foco, mas façam de conta que os números estão mudando. Estão bem desfocados. Tudo bem, ela pegou fogo ainda. Vocês querem ver o bagulho pegar fogo, isso eu tenho certeza. Aquele erro os caras correndo. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ainda não dá pra ver direito, mas a temperatura do processador aumentou ligeiramente, tá? 42.3 e agora tá 43. Você vê como o processador esquenta muito pouco e ele só tá esquentando o pote. Mais nada, não tem ar correndo ali pra refrigerar nem nada. Tá. Por favor, tu já falou sobre como funciona exatamente aquele pote? Aquilo que? É. Aquilo que? Como funciona isso? Como é que ele é montado? Bom, ele é basicamente uma vasilha de cobre e vai em contato direto com o processador. Só usa um pouquinho de pasta térmica justamente pra assegurar que o contato seja ótimo, pra não ter nenhuma bolinha de ar, por minúscula que seja, né? Mesmo que a gente não veja, elas existem. E ele é bem fixo, né? Você pode ver que tem parafusos, tem roelas de borboleta e tudo mais. Justamente vai manter ele em contato ótimo, uma pressão boa justamente pra deixar ele nivelado. E ele é fixo por baixo da placa, justamente pra você não ter o... Não dá pra ver direito, mas tem uma chapa de plástico por baixo da placa, mas justamente pra você também não danificar a placa por tanta pressão que você tá fazendo em cima dela. Então esse tipo de overclock, ele nunca é montado dentro de um gabinete normal. Montado o que é normal? Um gabinete normal. Pode até ser feito, mas não é muito prático, né? Você tem que ter acesso ao pote, justamente pra poder encher ele, porque o nitrogênio evapora muito rápido. E me diz, um overclock não extremo, um overclock que a gente possa fazer. Posso montar no meu gabinete? Sim, perfeitamente. Tranquilamente. Assim que a outra máquina estiver funcionando, a gente tem componentes normais. Você pode montar dentro do gabinete, basta você ter uma boa ventilação, você consegue um overclock seguro, rápido, sem perigo algum. Usando o ar. Vamos falar quais são os tipos de refrigeração? Basicamente você tem a mais comum, que é a refrigeração ao ar, onde você tem um dissipador de calor. Pra onde o calor é absorvido, né? Do processador pro dissipador e um ventilador em cima. Então você consegue jogar frio em cima dele, o ar absorve esse calor e vai embora. Depois, a água, watercooling. Partindo já com a refrigeração mais avançada, você tem a refrigeração na água. Interessante que a água é um ótimo condutor de calor. O ar é um péssimo condutor de calor. Então com a água você consegue absorver o calor do processador muito mais rápido. E o mais legal com as mangueiras, você consegue transportar ele calor pra mais longe do processador. O mais longe normalmente é fora do gabinete. Fora do gabinete você tem mais espaço pra trabalhar. Então você pode colocar um radiador grande, bem maior do que o cooler original do processador, que é pequenininho. Então você consegue muito mais área de troca de calor. Por isso ele acaba sendo muito mais eficiente. Não é a água que faz ele ser tão eficiente. Apesar de ela ajudar bastante a levar o calor pra longe do processador. Mas no principal você tem uma área grande. O radiador é feito de muitas aletas. Enquanto que o cooler do processador tem poucas aletas. Então você tem uma superfície maior de troca de calor com o ar. E qual aí tem um ponto negativo? Ele é mais complexo, exige mais manutenção? Sim, o sistema de refrigeração na água tem a sua complexidade na hora de montar. Os componentes são mais caros. Exigem uma certa manutenção regular. Você tem que verificar se as mangueiras não estão ressecando pra evitar vazamentos. Dependendo de como você monta é mais complicado transportar o PC. Uma série de inconvenientes. Porém a gente compensa isso com alta performance. Você consegue uma refrigeração muito melhor. Daí a gente já pode partir pra outros tipos de refrigeração mais avançadas. Existe? Pessoal, estou aqui com a notícia que a gente vai começar o processo. Podem? Podemos? Vamos começar? Começando. Olha só. A gente vai testar primeiro o desempenho do processador trabalhando na configuração normal dele. Como é o E8400, ele trabalha a 3 GHz. Então a gente vai usar um programa que é um dos mais conhecidos pra teste de performance, que é o CPI. Ele calcula... O modo mais usado é o modo de 1 Mega. Ou seja, você pode calcular o valor do PI por um milhão de casas decimais. Pra quem se lembra daquela linha de matemática, o PI não é um número real. Ele é um número irracional. Você não tem um valor definido pra ele. Ele tem infinitas casas decimais. Então o valor que você quer, por exemplo, a precisão que você quer vai depender do número de casas que você quer obter desse número. Isso é uma série de cálculos que você pode fazer pra isso. E isso normalmente envolve várias operações repetidas e acaba pesando bastante pro processador. Então isso demora um certo tempo. Por isso que ele é usado como um teste de desempenho. Quanto menos demora pra você calcular, esse valor é sempre o mesmo, né? Um milhão de casas. Vai dar sempre o mesmo resultado. Quanto menor demorar, mais rápido é o computador. É o mais simples teste de performance que tu tem então pra saber se tu conseguiu dar estabilidade mínimo pra aquele processador. Desculpa, mas eu não entendi mesmo. Ah, eu também não. Nem eu me ouvi, cara. Não, só eu comentando do SuperPi que você tava falando. Enfim, o processador, o que ele faz? Ele trabalha com números. Pi é um número, se pra achar o valor, dependendo da precisão que você testa, envolve uma série de cálculos. Cálculos demoram tempo. O processador mais rápido demora menos tempo. Como a gente quer fazer o processador trabalhar mais rápido, a gente quer que ele demore menos tempo pra terminar esse cálculo. Então a gente vai medir o tempo que ele demora pra calcular um mega, trabalhando na configuração normal dele. Depois a gente vai começar a acelerar ele. Você lembra que antes o pote tava vazio. Tava em quarenta e poucos graus. Agora a gente tá começando a derramar nitrogênio líquido dentro dele. A temperatura tá descendo. Temos aqui o valor do Pi, com a configuração padrão, o estoque do hardware. Se a gente já quiser ver. Quer ver? Com o computador. Terminado de calcular agora, são quinze ponto nove segundos. Aí tu conseguiu ler isso. Um detalhe que pouca gente comenta, mas você pode ver que ele calcula esse valor, na verdade, dezenove vezes. Você não tá calculando só uma vez o valor de Pi com um milhão de casas. São dezenove vezes que ele calcula isso e cada uma demora um pouquinho menos de um segundo. Ou seja, o cálculo que parece ser tão pesado já é tão rápido que você tem que fazer ele várias vezes pra você ter uma medição, digamos, coerente. Se o teste demora tão pouco tempo que você praticamente não vê ele sendo calculado, não faz sentido. Então você tem que arranjar um cálculo mais pesado, que demore mais tempo, assim as diferenças são mais evidentes. Seria então um stress test pra ver quanto ele consegue, qual performance ele consegue atingir. Não me ouviu de novo, né? O Superbill também é usado como teste de stress. Porque como ele é um cálculo pesado, se você seleciona um valor maior, você pode calcular, por exemplo, trinta e dois milhões de casas decimais. Então ele vai durar bem mais tempo. E durante todo esse tempo o processador tá a cem por cento de uso. Na verdade só tá um núcleo a cem por cento de uso. Mas isso é o suficiente pra estressar razoavelmente o processador, que acaba ele esquentando, fazendo ele esquentar mais. Isso vai testar o limite da sua placa-mãe, da sua fonte, do seu culo. Vai depender da ventilação, da refrigeração do seu gabinete de modo geral. Se não atingir uma temperatura crítica, manter a estabilidade. Se atingir uma temperatura crítica, a máquina pode atravar, pode dar erro na execução e sair dos defeitos. Por isso que é importante a questão do, no overclock, a refrigeração. E como a gente quer tá mirando pra atingir um clock muito alto, a gente quer um desempenho muito, muito, muito mais forte do que o original, a gente precisa de uma refrigeração muito mais forte também. Pode ver que o processador já tá trabalhando a dezoito graus. Ou seja, já tá abaixo da temperatura ambiente, agora a isolação começa a fazer sentido justamente pra evitar a condensação. O pessoal agora vai fazer uma tentativa de aumento de 12,5% na capacidade do processamento. Então estamos aguardando aqui. O meu falta é aula de matemática aqui. Qual que ele vai dar isso? Sei lá, tem uma matemática aqui. Gostou o cálculo. Olha só. Deixa eu dar uma espiada aqui na tela. Olha lá. Eu vejo. Olha só, aqui tem um detalhe bastante interessante. O que que é isso em primeiro lugar? A tela que a gente tá vendo cheia de letras, você consegue entrar nela apertando a ordemlete enquanto o micro tá iniciando. Ali dentro você tem uma série de parâmetros que você pode mexer no computador.